E já que estamos na semana da alimentação, vamos aprender mais uma receita. Veja como fazer um biscoito integral, fácil e nutritivo. Olá! O tema do Dia Mundial da Alimentação deste ano é estratégias e ações em tempos de pandemia. Então vamos aprender hoje uma receita de biscoito integral, pois as farinhas integrais são mais nutritivas, têm minerais e fazem muito bem para o nosso organismo, junto com o açúcar de cana. São ingredientes que vocês conseguem facilmente, uma receita rápida e muito saudável. Legenda Adriana Zanotto Agora podemos ainda fazer esse procedimento com o garfo para fazer esse detalhe no biscoito integral. E assim, ele vai ao forno por aproximadamente 30 a 40 minutos. E assim estão prontos os nossos biscoitos integrais. E aí, gostaram da receita? Façam em suas casas e degustem com suas famílias. E aí, gostaram do dia?